Ei, 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 som, teste, 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 som Ei, 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 som, um, dois, um, dois, um, dois Som, som, teste Teste, 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 teste Olá galera, boa noite, tudo bem? Como que vocês estão aí, mocado aí de casa? Angustiado todo mundo? Nervoso todo mundo? Vamos dar uma relaxada? Escutar uma arte, uma poesia, um rap? Certo? Meu nome é Thiago Delau Delau Redes sociais, arroba DelauSoul Estou aqui na companhia de DJ Vudu, meu camarada E vamos fazer um pouco de arte, do que a gente sabe, trocar um pouco com vocês Essa apresentação faz parte do programa Cultura Presente Conexões da Casa de Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo Certo? E como eu vejo a conexão, a gente está sendo feita agora via internet Eu vejo também, assim, que a gente está mais próximo, às vezes Tem várias pessoas que a gente não vê há muito tempo que a gente vê Certo? Eu vejo que eu não estou sozinho por milhões Não falo só em meu nome, se o rebanho se unir o leão Dorme com fome, as correntes que te prendem são mentais, meu camarada Repare, preste atenção, às vezes está preso ou a nada As diferenças que separam simplesmente são desculpas Pra impedir a atenção do povo na mesma luta Te separam, te dividem, correm, eligem a um lugar Rebanho dividida, mais fácil de controlar, vem mentira Fragmentado, mostrado, dosadamente, tornando verdades feitas Confundindo a sua mente no verso Cada repente eu lhes trago a informação E me empenhar vai escrever, não é mais que a minha obrigação e a intenção É bem maior que o brimbrim em futilidade, quero Bem coletivo, sorriso, a felicidade O brimbe no olhar, de cada merecedor E onde existe ódio, que a música leve ao amor Leva o amor à paz, certo? À compreensão, à autoreflexão de todo mundo E como leva o amor também Que é uma energia que constrói Que toda essa raiva também, o ódio que a gente sente também Que é uma energia que constrói, destrói Seja focada pro bem, pra construir algo produtivo Sorta E como vocês estão, gente, em casa? Fala pra mim Tá todo mundo a pampa? Manda um joinha Uma mãozinha pra cima Certo? Sei que a gente tá passando por um momento dificílimo Se protejam Fiquem aí em casa Lavem as mãos Sempre cuidem dos seus Bora? Salve, salve Salve pra todos os caras Todos os artistas Todos os MCs Todos os Bivóis Salve pra todos Meus amigos de Minas Gerais Essa é a Bivóquia Me compro de gigantes Me levei ao próximo nível E me tornei um monstro gigante Imprevisível Vai Tenta me parar Se acha que é possível A proteção de algum Fuso inimigo invisível É Tenta merda que acontece Que vem pra testar minha fé Mas Cadê esse mil de cada lado E eu Permaneço de pé E é Paulo Paulo Imba Morve a luz Ai resquício de cucos Faz inveja Lúcifer Mas Abre de comércio Esquita Desarmaz A doer Eu quero queijo Fica Passa régua Na saideira Eu tô com Pelo cabelo Me ajuda nas rimas Mãe cadeira E vê o semblante Do meus rux Eles não tão de brincadeira E né Seus Põe que define a qualidade Dos seus versos Mas seus Manequenho crime Me as rimar em cada veste Se eu te chamo de playboy Cê diz que é racismo É veste Que são os privilégios Seu praquelo Controvércio Que viver na rua Trebe Atravessa a calçada Mas encosta Que é fumada O meu cigarro Na balada Garupa que vira Escama Lança Viram sapinada De 20 em 21 Tá com a juba Mais dourada De Zerlândia De Maurício Que financia Disputa Presidência Que é entre meus irmão Que sem ter O que perder Parte O ataque De perto Eu vejo O sangue Do Brasil Escorrendo Pelo chão A cada dia Um rap novo Um bravo Cada grito de socorro Carro Meda não para Minha boca não Carro Estado de polícia Chacilha Não morra Espreta o que sente No coro Carro Veja de forte Com a touro Corre não para Espreta não cala Pra ver Realiza Brindando igual ouro É Real Então me lenda É sério Vim da selva Bicho solto Sou demais Pra suas grades É O crime é terço Filhão E é sem massagem Fascista Trombão do bonde Vai bater um papo Com o Hades Oito um dos gírios Pilantra Roda É PMG É foda Vamos fazer o A E vira moda E sei que só Minha presença Incomoda Então avisa Pros racista Fica do lado de fora Cheguei Então avisa Pros racista Fica do lado de fora Cheguei E é tudo nosso Filho Certo Avisa pros racista Fica do lado de fora A gente tá vivendo Momentos importantíssimos Na luta Certo Vidas negras Importam Sim Sim Deixe-nos respirar Certo Deixe-nos respirar A gente só quer igualdade Só igualdade Mais nada De verdade De verdade De verdade As mesmas condições Dão pra que esse papinho De metodocracia Certo Solta o próximo Tava montando esse jogo Delante a coletena E ele acabou escrevendo Algumas faixas Que acabou entrando Assim na tela Certo E tá sendo o momento Que a gente tá refletindo Um pouco sobre o tei E sobre o seio Certo E aí E aí E aí E aí Marcas novas que te usam Massageiai o ego E no pêntor carregou Maloqueiro não negou Palvejando esses ganks Na de amar de lego Legou As ideias De tanta informação Não dá nada Então mantive meu olhar preto Zonaça original Muito boy Ganja Eu vou tomar seu rap game boy Pra de minha tropa A de flans Eu Tem Eu vou Desenrola Eu tô de rua Com meus manos De contar respeito Aqui vai tomar sacote Sempre no sigilo Não divulga Os seus planos Mantém os amigos Perto Os inimigos à vista Bebias Tá na vista Um dia eu contarei Então traz mais gasolina Fogo nos racista Eu odeio fascista E nazistas que amarei Então traz mais gasolina Fogo nos racista Eu odeio fascista E nazistas que amarei Então traz mais gasolina Fogo nos racista Eu odeio fascista E nazistas que amarei Mas para que essa rebeldia, Tiago? Para que toda essa rebeldia, Galal? Para que toda essa... Para que? São 111 tiros em 5 jovens pretos. São 80 tiros em Evaldo. São 4 tiros fatais em Marielle. Quem matou a maneira? E quem mandou matar a maneira? Enquanto a população jovem e a população preta e periférica continuam morrendo, certo? Eu acho que um certo grau também de incisividade assim é necessário, certo? Mas como um grande pensador e um grande iluminado falou uma vez, eu tive um sonho. Pretos e brancos viveram iguais, eu tive um sonho. Onde a humilhação não existe mais, eu tive um sonho. E todos abriram sua mente. Liberdade plena e consciente, eu tive um sonho. Pretos e brancos vivendo iguais, eu tive um sonho. Onde a humilhação não existe mais, eu tive um sonho. Que todos abriam a humilhação. Liberdade plena e consciente, eu leio que em um largado difícil de arrumar trampo, mais fácil levar em quadro, tomar sacode dos grampos, grande parte assim. Nem quer saber a verdade quando chega te enquadrando com abuso de autoridade pré-julgado todo dia, hoje, quero que ouça. Pra ver se a tia para de viver e esconder as bolsas. Se que é difícil, se não tá ligado, sabe que a vida ainda sobe quando nós passa do lado. E entra na loja chique, pra comprar ou pra ver. Se a segurança desgruda de você, sociedade de aparência te prende nesse regime. Logo já associam que negra é igual a crime. Herança miserável que passa de geração. Expostas em olhares, sob camuflação. Humilha e inibe esse tipo de repressão. Se cês não sabem, eu te aviso. Já acabou a escravidão, eu tive um sonho. Pretos e brancos vivendo iguais, eu tive um sonho. Onde a humilhação não existe mais, eu tive um sonho. Que todos abriam a sua mente. Liberdade plena e consciente, eu tive um sonho. Pretos e brancos vivendo iguais, eu tive um sonho. Onde a humilhação não existe mais, eu tive um sonho. Que todos abriam a sua mente. Liberdade plena e consciente. Nenhum deles sabe ao certo porque é racista. Mas difunde entre eles pensamentos nazistas, classistas. Se perguntar, eles dizem não. Mas aumenta e patrocina o mal da segregação. Uns amou, outros sente medo. Na faculdade, por sala, se conta negro por dedo. No Brasil, todos sabem, somos maiorias. Nas cadeias, nas ruas, igual a barriga vazia. É minoria na TV e no Congresso. Nossa bandeira só tem ordem, esquecer o progresso. Igualdade por aqui, no que existiu, tá morta. Excesso de melanina me fecha várias portas. E quem passa por isso não tira da memória. Quando a criança nasce achando que é a vilã da história, então para, tio. Que tá tudo errado. Que na base, preto, branco, amarelo, azul, somos todos os quais eu tive um sonho. Todos os... Eu tive um sonho. Eu tive um sonho. Eu tive um sonho. Ainda em que o mundo acabasse amanhã, eu deixaria de plantar hoje minha semente. O que mais me incomoda é a violência de poucos. É o silêncio de humanos. Aprendemos a voar como as aves e a nadar como os peixes. Mas não aprendemos a sensível arte de viver como irmãos. Tudo que a gente conquistou sempre foi tomado, infelizmente, de volta. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Brasil, mãe, para uma doce. É foda viver aqui. Anda vários para, é hora do nosso levante, levante, levante. Levante, levante. Cuidado com essa madrinha. Pois vem pra tomar no can... Sigo cozinhando as imãs mais buracos Teu ai de resistência De pau meu ai E agora eu estou no poder E o que o vestido tirou de mim Hoje eu tomo de você E o grave e o agudo batendo no meu Passando minha visão Na vida de uma classe Eu estou com o mic na mão Então ninguém se move Nem quem se machucará Então não vem com esse papo Diz que preto é ladrão Porque quem foi que invadiu uma África e roubou meus irmãos Vai ser escravo Meu suporte no pio de dinheiro E para nós mais docentavo Quem roubou na terra do índio Quem roubou a limpeza da terra A garganta é por hoje da terra Pode passar, devaço e traço Aqui é Nos cansamos disso aqui O plano é chegar pra tomar e dividir Estamos subindo Cês vão cair Nos cansamos disso aqui O plano é chegar pra tomar e dividir O plano é chegar pra tomar e dividir O plano é chegar pra tomar e dividir Estamos subindo Cês vão cair Então eu vou Do preto, do preto, do preto, do preto Então eu vou Tudo que é do preto Do preto, do preto, do preto E os pretos aqui não amarela, sangue quente na moragela Zero ao fim não só esparra em tela Que a favela, favela no olhar Nessa vida ainda guarda sequela Mas a luta aqui é diária Pra mais ver preto numa tela do que numa cela Vai tentar na turbante, tá branca, né só Vai tentar fazer com o impacto Drogas e armas e armas no morro Verida que nunca se estanca Vai tentar com quem mata Com quem mata, com quem é com quatro Genocídio de pele preta É fardado igual ao aval do estádio Vim esquivando da estatística Dobrando a pergunta Que o John da Fezimão Ó só, então para e pensa Como você se sente vendo um ponte Um ponte de frente Vem ascensão, é laroiê Fabrício, claro que me levam até minha parte Para conquistar sozinho Não com Simão, não reparte Vim pra provar que pimenta, noleira Arrante, que a ruda me proteja Dos falsos e dos povades Eu sou preto Chave elegante, corre com Sabiência nas igéias É só pra quem tem o dom Mesma família Cinquenta tom de marrom Mas pode simplificar Chama-te preto, tá bom? Então devolvam tudo que é do preto Do preto, do preto, do preto, do preto Do preto, do preto, do preto, do preto Então devolvam tudo que é do preto Do preto, do preto, do preto Do preto, do preto, do preto, do preto Vidas negras importam Vidas negras importam Vidas negras importam Saudações a todos os reis e rainhas presentes Muito obrigado Pausa para a água Descubra a microfone E tem hora que é complicado Que a gente fica nessa luta Nesse corre E acabam acontecendo várias coisas Ao decorrer de tudo isso A gente parece ser muito durão Mas de que adianta ser durão e o coração ser vulnerável É complicado As coisas da vida são complicadas Uma vez eu conheci uma mina que foi mal legal E acabou que em 24 horas a gente virou música Mas tem muito tempo que isso é minha música Pra nós Quando eu te olhei nos olhos estranhos Seria não me apaixonar E eu que sou acostumado nas cartas do jogo Dessa vez eu me perdi todo no seu baralho Ela chega perto com a urina e eu vou Se dizer que ela é gostosa pra cá E eu que prometi Tracar meu coração Mas quando eu tive Sentir algo sem explicação E eu que prometi Não cai em ilusão Mas quando eu vi Já tava preso no seu genjuts, baby Mas quando eu vi Já tava preso no seu genjuts, baby E era só pra ser uma noite qualquer Mas acabou que a vida não é só Mas se eu tô com você, tudo fica bem Era só pra ser uma noite de prazer Mas se eu tô com você, tudo fica bem Era só pra ser uma noite de prazer Mas se eu tô com você, tudo fica bem Esse carro tá na ponta Nunca não se faz de tontas Quando eu pedindo as contas Vamos aprontar Lá que voto no Instagram Baby, eu já sou seu pai Ela quer rodar o mundo se dançar É raro com confiança E quando eu grato sem te ver Me diz quando você vem Que eu tô louco pra te dar prazer Que eu te quero ser também Ela é só noite de prazer Mas se eu tô com você, tudo fica bem Era só pra ser uma noite de prazer Mas se eu tô com você, tudo fica bem Esse carro tá na ponta Nunca não se faz de tontas Quando eu pedindo as contas Vamos aprontar Esse carro tá na ponta Nunca não se faz de tontas Já pode pedir as contas Vamos aprontar Se eu tô com você, tudo fica bem Não se faz de tontas Não se faz de tontas Já pode pedir as contas Vamos aprontar E acaba que No meio disso tudo A vida gira de novo Nesse grande carrossel que ela é E traz novas sensações pra gente E tem coisa que começa E a gente já sabe do final Mas mesmo assim A gente insiste em algumas E a gente já sabe do final E a gente já sabe do final Seu metro senti seu cheiro E saudade do seu beijo Nunca foi o meu desejo Te veria e nunca mais voltar Mas vai, não vai ser melhor Seu melhor eu guardei aqui Viajei promessas e planos Viajei em pressa e ganos Eu sigo reparei em pressa e ganos Sua passagem aqui Mas vai, não vai Pois vai ser melhor Seu melhor eu guardei aqui Eu já sabia Tudo isso ia terminar Eu já sabia Tudo isso ia terminar Tudo isso ia terminar Eu já sabia Tudo isso ia terminar Assim, assim Eu já sabia Tudo isso ia terminar Seu melhor eu guardei em pressa e ganos De que adiante eu chego Seu melhor eu guardei Seu melhor eu guardei 1, 2, 3, 2, 1 No metro senti seu cheiro Sem saudade do seu beijo Nunca foi o meu desejo Te veria e nunca mais voltar Mas vai, não vai Seu melhor eu guardei aqui Eu já sabia Tudo isso ia terminar Assim, assim Eu já sabia Tudo isso ia terminar Eu já sabia Tudo isso ia terminar Tudo isso ia terminar Assim, assim Eu já sabia Mas aí a vida como a grande roda gigante que ela é Ela continua girando E aí acaba Que a gente trova mais pessoas Eu já sabia Eu já sabia Eu já sabia Tava roubando de canta ali com meus parceiros E meu estilo era tipo inigualável Nada é comparável com o de terceiro Logo era Sincera Que sumara a ser O que é todas as atenções Tipo aquela A mais bela Fiz sinceramente Terra de coração Eu disse pras amigas Dois dias que me queria Que já tava louca Pra me dar um beijo Que tava chorando E não pelos homens Que eu despertava Algo mais do seu desejo Tinha uma faca Que a jogada Me pediu O mestreiro Relogio Só deus seria o Itabelo Ela acendeu Me ofereceu um trágue Fiz trágue Certo seu cerebelo Já Me beijam Bela Fiz da rebola Lawal Uma palco de art Panamia Mãe Diz Não pego Ela disse que me viu Passar Mas aí C disfou Todas no abuso Mas agora eu vou sossegar como diz Camal Daqui a pouco vamos conhecer como MC Amoroso E aí já fica de... Mas não faz mal de quem pra ninguém não Mas vamos voltar à realidade Então imagina só Aquela casa cerca branca As frutas e a seringueira com balança como o Brau falou As crianças no quintal Todo mundo apampa nisso que pensa e dou valor mais Onde visa diferente, infelizmente A ganância do homem só trouxe tu E o progresso que é regresso, vivo e possesso Acabou com o sentimento, a mata devastou O que vejo é só sangue e poluição Colorido com vermelho Sangue de meus irmãos Que colocado um contra o outro diariamente É gente matando gente da própria gente Olha frio Pra esconder a dor Coração guardado no pote de sorvete no congelador Sem cultivo o sentimento bom acabou Infelizmente aí criou Não é só em SP que não existe amor O dinheiro vem pra confundir o amor E se acorda Cedo cansado, tudo estressado, metodotado, atrasado E de falta de exposição Trabalha com aquilo gosta e se mata por nota Escuta a larota Mas quem enriquece é seu patrão O dia passa o ciclo Nasce de novo nessa corrida do ouro Eu já perdi vários irmãos Atrás de Nike, de carro e correntão De serreio do camarote, plaquete sem ostentação Uns abre a boca e uns fecha a boca dos irmãos Pois se esquece do arrego É luto quando sobe o cabeirão É vida em vão, é morte em vão É luta em vão, irmão Se não, precisamos mais do que o necessário Mas a mídia te mostra que não Passa na televisão, você tá fora Você investe todo o salário Então me diz, pra que se estresse Junta o que não tem Pra mostrar o que não é Pra quem você nem conhece Então me diz, pra que se estresse E junta o que não tem Pra mostrar o que não é Pra quem você nem conhece E disseram pra mim Que eu não mexer igual que eu cheguei Disseram pra mim Que eu não sei Que eu não sei Que eu não sei Que eu não sei Vim te bate o banco Proteger os fãs Como a gente notou Vai vincendo o banco Vim te chamando Você não sabe Eu vi de lá Onde a vida não vale nada Escorre, pá Olha a enxurrada E ele coloca a corrente E agora você já sabe Que eu vi de lá É ponta, nota, vamos Ponto, corpus Vamo peixinho, espera Nos nossos pontos Mas não intercitaram Casais Vários filhão Te olhando E a pele com sua mão Tô sofrendo O seu final Vai Vão assistir De camarote Na sua taça De coroa Recebendo O que sabe o prêmio E a final é Fé pra Tudo 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 Se eu virar pra minha vida Irmão Deu trate como brincadeira No outro capítulo entrou Enquanto Calabou que passa a braçadeira 031 com Miguel Deu todo morre Deu seis na feira Coragem, algaço e vontade Do resto comendo poeira Mesmo sem puma Tão rico ao pote Trão super choque 500 mil volt Pantera negra na noite Cusão eu Quero ver me pegar Então racista Assuma em terra na noite Te deixam em choque Piscito não pote Preto dinheiro Em lugar de destaque Filhão Vai ter que acostumar Rima se trancada Jora Isabel Peça Tira Entendeu os motivos Eu entro de faca Na selva Procuro nossa Pua Bate Ô mãe Juro não esqueci Das promessas que fiz Há só mais um tempo Descreveu a história E um dia eu volto Com um final feliz Valeu Fé pra Tudo Fé pra Tudo De verdade Fé pra tudo Significa tipo Fé mesmo Crer em você Quando você quer fazer as coisas Certo Quer que as coisas Vão acontecer Porque energia positiva também Se movimenta as energias O mundo é câmara de ébito Que bate e volta Certo Presta atenção com as coisas Que a gente emana Certinho Deixa eu ver Se eu posso Colocar mais uma Um minhazinho A mais Pra nós tocar mais duas Só um minhazinho Só um minhazinho Só um minhazinho Yeah 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 Jungle Casa Novel Arroba Casa Novel Seguindo no Instagram Certo Eu sei que ele é Eu falo uma nota tipo aquele quadrado Faço neblina colocando com o barçal Buscando em pé eu digo quero o meu espaço Tipo quero o meu espaço Buscando em pé eu digo eu sei Eu falo uma nota tipo aquele quadrado Faço neblina colocando com o barçal Buscando em pé eu digo quero o meu espaço Tipo quero o meu espaço Buscando em pé eu digo quero o meu espaço Esquenta minha poltrona Eu vou chegar no meio em breve Sem contar vitória sei que vou ganhar Eu nasci pro pod e vou deve ir pro ré Tomo o game feito um giro Vontade que te sai a dinha Se eu for eu vou lá Pra buscar os fósforos que tramarem e quiseram o meu fim Sempre fui o meu maior rival Hoje responsável por vencer o final Me fortifico com a troca Mas a lábia no topo da Eu sei Eu falo uma nota tipo aquele quadrado Faço neblina colocando com o barçal Buscando em pé eu digo quero o meu espaço Tipo quero o meu espaço Buscando em pé eu digo eu sei Eu falo uma nota tipo aquele quadrado Faço neblina colocando com o barçal Buscando em pé eu digo quero o meu espaço Tipo quero o meu espaço Buscando em pé eu digo vai Vários olhos, 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 olhos e que sumi Aqui tô no boi, 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 eu tô trampo Aqui eu tô no boto Mesa de vida eu vou se pá Meus manos a deda do olho Eu sou MVP Monço, viduoso, preto É que eu vim no dedo Suígui, sou eto Dentro da base eu tô metendo o gol Funda de nossa eu me chamei E eu tô, que tô Direto ao motô Não quero eu ver barato Avisa pro sacista que me incomoda Larga o baú de alguém pra te roubar Bostinhos amaduros já que a peça iludou Então prevale o trono, eu tô de peça e laça Esses prangos no poder tão tudo fudido Se o meu bondante de mim é se torna de vingança É que eles ficam mal, pois eu me sinto bem Frio igual vó só que miro sua testa Eles botam mag e eu me visto bem Eu entro de ver neve, tô no sua festa Eles estão imitestas Que eles querem tudo o que mais tem Viver na selva tipo Django Man Tipo Django Man Vem, vem, vem Tranquilo mano, não sobra ninguém Viver na selva tipo Django Man Tipo Django Man Tipo Django Man Salve, salve Mohan Salve, salve Sete Salve, dia maestra Salve, PR Salve, salve Ticano Peaks Salve, Dan Salve todo mundo Salve a firma Vamos de saideira, certo? Essa faixa Pra quem não sabe eu sou de Minas Gerais Eu mandei pra cá já tem alguns anos Essa faixa Foi a primeira faixa que eu fiz Depois que eu vim pra cá Com o Diabels Music Pra quem não conhece É o Renan Sabino Um produtor assim Incrível Incrível Que tá produzindo meu trabalho também E essa faixa Tá chegando aos 600 mil plays Do Spotify agora Vão de saideira Muito obrigado Por todo mundo Que fez a conexão com a gente Que tem veio desse lado, certo? Gostaria de agradecer muito DJ Vudu 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 Suas escolhas Suas escolhas te definem Suas escolhas te definem Cada escolhas Cada escolha é uma recompensa Irmão Então escolha por você Pois só você Vai saber Pra você a melhor opção Eu Risco de ser livre Usar papel, caneta E viu Quanto é impossível Conter o fluxo da colherta O tempo passa Nada é de graça Esteja disposto a pagar O preço de sua decisão Caminho traça Ser caçador Caça Escolhas que definem O sucesso da missão E eu vou Vim como nos meus traços É Mais um neguinho renegado Que decidir Ficar de pé E não adianta Ficar parado Né? E se é pra frente Que se anda Meu bonde nem gata É nada Contra a maré Caso necessário Não sou um peixe Fardágua Sou um tubarão na par O capitão da minha alma E pode Vá Dono do meu destino Decido onde ancorar Dono do meu destino Decido onde ancorar Eu sou Dono do meu destino Decido onde ancorar Eu vou Dono do meu destino Decido onde ancorar Eu sou Dono do meu destino Eu decido Ah 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 E o que fazer? Qual decisão tomar? Qual caminho seguir? Defender? Atacar? Qual opção errada? E o certo a se fazer? Escolhas que no fim Define quem é você E o que vai ser? Quando crescer? Para pra ver acontecer Ou ter coragem De ser o que quiser ser Mesmo que o mundo Me aponte Uma direção Cabe a mim Só a mim Firme como nos meus traços É mais Neguinho Neguinho renegado Que decidiu ficar de pé E não adianta Fica parado Né? Se é pra frente Se é pra frente Se é da meu bonde A todo mundo A todo mundo A todo mundo Que deu atenção A todo mundo Que tá vendo É a do ser É a do ser É a do ser E há apenas duas categorias E há apenas duas categorias De ser humanos Aqueles que estão lutando Para ter cada vez mais Aqueles que estão lutando Para ter cada vez mais E aqueles que entenderam A futilidade de isso E mudaram suas vidas Para outra direção Muito obrigado Tamo junto